Fere agora, na tela da Band, veja. Pra mim, o que eu venho trabalhando muito é com as evoluções, né? A gente evoluiu muito de um evento pro outro. Tivemos vários problemas também, problemas diferentes, mas problemas também que a gente tem apontado logo após todos os eventos. Então, nesse evento, acho que uma das maiores reclamações foi alimentos e bebidas novamente, né? A gente abriu com muito mais comida, com muito mais disponibilidade, mas mesmo assim não foi o suficiente. Tivemos um problema na internet que acabou ocasionando ali uma dificuldade de compra. A gente tá resolvendo. A gente também tivemos algumas invasões de um setor pro outro, que acabou desbalanceando um pouco os bares. A gente também tá tratando isso. Então, assim, é uma sequência de coisas que vão acontecendo, mas é uma equipe que tá muito comprometida pra poder avaliar todos os pontos. Mas, de novo, né? A gente demorou um tempão pra construir, 36 meses, e tamo operando com um mês aí, né? E vamos demorar mais um tempinho até a gente chegar no máximo aí, na melhor qualidade possível. A arena pronta, ela está, né? A parte de operação da arena é que a gente ainda... Eu não tenho uma previsão, porque, como eu disse, é tudo muito novo. É difícil da gente garantir qualquer ponto nesse. O que eu tenho que prometer é melhorias contínuas. Isso eu acho que eu posso garantir que a gente tá trabalhando muito. Pro capacidade plena, a gente vai aos poucos. Nós fizemos com 30, vamos com 35 mil agora. Os estacionamentos funcionaram bem, os acessos funcionaram bem, o trânsito. Mas, ainda, como tem diversos outros pontos, a gente vai gradativamente. Praticamente, mobiliário, né? A muretinha é um pouquinho mais alta. Em alguns lugares ali na tribuna, tem um mobiliário mais alto. É simplesmente colocar um mobiliário um pouco mais elevado, que é super possível de resolver. Podemos... Assim, ali tem milhares de soluções ali pra serem feitas. Mas, na minha visão, é simplesmente mobiliário. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que não pode... Já que o acesso funcionou, a bilheteria funcionou, aliás, as catracas funcionaram, nós temos que focar no que não funcionou. A primeira coisa, a internet precisa funcionar, porque senão a máquina de cartão não funciona. Então, precisa restabelecer a ordem nessa questão aí. Outra coisa, não pode faltar água, mano. Água é coisa básica, não pode faltar. Aliás, básica não, é fundamental. Então, tem que ter a água lá pro povo. Então, se vai ganhar com o funcionamento dos bares, se esse dinheiro, obviamente, muito disso, o grande percentual do que é vendido lá, vai pros cofres do Atlético, então tem que vender. Pra vender, a internet tem que funcionar, a logística tem que funcionar. É com o tempo, eu sei que é com o tempo. Falei aqui e repito, o Mineirão até hoje apresenta problemas, quando é pra casa cheia. Agora, o Elton chamou atenção pra uma coisa aqui que eu gostaria até de debater com os colegas. Com 30 mil, os problemas foram... Aconteceram. Eles aconteceram. Aí, o que é mais inteligente, Elton? Manter 30 e resolver os problemas, ou subir pra 35, aumentar consideravelmente o volume de gente num lugar onde você não tem certeza da logística do momento desse evento. Só um ponto. O HG perguntou respondendo. Ele perguntou respondendo. Não, não, não. Ele já perguntou com a resposta. É pelo seguinte, o Bruno, na própria frase dele, eu achei curiosa a colocação da frase dele. Ele pega e fala assim, ó, precisamos aumentar gradativamente, já no próximo jogo com 35 mil. Não, então, peraí. Se é gradativamente, primeiro você... Não, primeiro você fortalece os 30 mil. Vamos acertar, vamos colocar tudo bem feito, tudo corretinho, pra todos os torcedores saírem da Arena MRV, falando maravilhas, sem nenhum problema com 30 mil. Aí depois, 5, 6, 7 jogos depois, vamos pra 31, ou pra 32 e 500. Depois a gente tenta com 34, depois com 36, e aí por diante. Até chegar na capacidade, que eu acho que vai ser a máxima liberada, de 43, 44 mil. Enfim, mas o Atlético, já pra segunda partida, pensar em 35 mil, sendo que problemas foram apontados nos bares, em questão de água, de movimentação, enfim, problemas foram apontados. Gente, acerta todos os problemas. Não deixa nenhum fiozinho pra pegar e alguém puxar essa linha e virar um problemão. do Atlético pegar e virar tema de discussão, apontando dedo de coisas erradas. Porque... Apesar que, pra mim, tem muitas coisas melhores na Arena do que erros. Eu vou dizer pra você aqui, que é o seguinte. O Atlético tem incomodado muita gente fora daqui. Sim. Muita gente. Se incomodam com... É obviamente que o Atlético virou notícia pela dívida, que é a maior dívida do continente. Só que o Atlético de Ronaldinho Gaúcho pra cá, ele tem incomodado. As pessoas têm esse sentido, principalmente a gente de fora. Se incomodam com o crescimento, se incomodam com os títulos, se incomodam com a estrutura, se incomodam com o estádio. Porque isso aqui que estamos vendo ao lado, aqui ao lado, não é algo comum, não é algo corriqueiro. É o sonho de 100% dos clubes do Brasil, que não tem estádio. Então incomoda. Aí os caras se apegam a qualquer fator pra criticar. Ponto sério. Já mostramos aí, né, que não é uma realidade. A imprensa trabalhou de pé lá, vamos botar um tablado, vamos resolver o problema. Mas você já foi lá, você já mostrou, né, Elton, que não tem, né? Se as pessoas entenderem que, bom, ali não pode ficar ninguém, porque senão o cara da cadeira de rodas não vai assistir o jogo ali, então o que é errado é quem está de pé lá. Mesmo entendendo que o povo indica... Em geral, não. Boa parte é bem mal educada mesmo e não sabe viver, principalmente, com essas regras. Vai pra fora, obedece. Vai assistir um jogo da NBA lá, nossa, pia animar aqui o cara que acha que é dono de tudo, né? Então é o seguinte, incomoda demais. Isso que o Elton falou é muito importante. Então tem que reduzir drasticamente os erros pra isso não virar uma resenha. Porque esse momento é mágico na vida do Atlético. Que tá incomoda, a turma tá, ó, mas tá maluca aí fora. Então, aí perdeu, ai, nossa, é uma barba esse time. Aí o gramado, ih, olha lá, vamos fazer a chacota dos carros. Agora, nada pode, nada pode ser mais importante. Atenção, até. A internet é fundamental, a logística dos bares é fundamental, tá. Mas o gramado, eu tô preocupado. É, o gramado, sem dúvida nenhuma, é o que mais preocupa. Tô preocupado. HG, eu conversei com uma fonte que me explicaram a forma como foi feito o gramado do Atlético e tal. E aí ele me explicou que o ideal seria que o Atlético tivesse comprado aqueles tapetes de grama, já que quis, a princípio, ter esse gramado natural. E aparentemente foi por semeadura, seria isso? Semeadura. É uma forma de plantar a grama de fato. Então ele falou assim, olha, Thiago, da forma como o estádio está posicionado, com a luz natural que existe hoje no estádio, o ideal seria que fosse feito por, é, comprasse aqueles tapetes de fato. Aqueles rolos, né? Aqueles rolos de fato e simplesmente colocasse no gramado. Da forma que o Atlético escolheu, adotou, que é por semeadura, seria muito mais difícil, especialmente pela ausência da luz natural em alguns pontos do gramado. Mas ninguém do Atlético sabia disso? É. Então, esse cara sabe, né? Isso é muito... Ele é do Atlético. É verdade. Isso é... Mas ninguém sabia disso, viu? Mas ninguém sabe. Quem que deu a ordem pra fazer a ordem? O que é a decisão financeira, né? A gente não sabe, né? Quanto? Quanto que vai custar? Como é que um serviço pouco, mal feito, ele te dá um prejuízo maior ainda? É, o barato que sai caro. É, o barato que sai caro. Você põe um negócio ruim e faz o negócio de forma mal feita, você tem que corrigir lá na frente. E na hora de fazer a correção, isso te exige um gasto ainda maior. Porque não adianta, cara. É um problema muito grande. Você paga a cara de um projeto. Você paga a cara de um trabalho de um cara que vai assinar aquilo ali. Aí o cara vai lá e faz e explica e tal. Não, então essa é a melhor opção? Então agora você tá mostrando que não é, você vai lá cobrar de quem assinou. É. E autorizou isso aí. Porque, sinceramente, cara, para um lugar que não tinha eventos, era o primeiro jogo, o que aconteceu é vergonhoso mesmo. É vergonhoso. Ai, mas vocês são muito chato. Não, 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 não. Não. É lá, é no Mineirão, é no Maracanã, é lá no Estádio do Grêmio. O gramado, lá no Allianz Parque, era um problema crônico. Até os caras chegaram à conclusão que vamos colocar o tapetinho. Meteram lá o sintético, entendeu? Aí agora começa a crescer o número de eventos no Mineirão. Ó, gente, a informação que eu dei aqui, desculpa, na Arena MRV. A informação que eu dei aqui há umas três semanas, não sei o que a gente discutiu aqui, todo mundo tá querendo levar os eventos pra lá. Tirar do Mineirão e passar pra lá. Por causa do custo operacional ser muito mais baixo, via de acesso mais fácil, caminhão que entra no gramado, montagem e desmontagem é mais rápida e o custo é infinitamente, é o que não tem fim. É muito menor. Então agora, vocês vão ter um show seis, né? Da Ivete Sangalo e depois um show nove. E imagina só o que vocês vão arrumar com esse gramado aí. E... E... E...